Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso papo da semana aqui no Espaço Sinapse, vamos conversar hoje sobre um recurso que é famoso por ser o mais democrático, que recurso é esse? É o tempo, o tempo, todo ser humano tem 24 horas, a diferença de cada ser humano, uma delas pelo menos, é como essa pessoa usa o tempo dela, certo? Muita gente me pergunta em box, pô Eric, fala aí como é que você divide as suas metas, se planeja a sua semana e tal Gente, a gente precisa perceber uma coisa, por mais que nós tenhamos hoje em dia ferramentas para isso, é muito particular de cada pessoa como ela divide o seu tempo para atingir as suas metas e os seus resultados, certo? Então eu não gosto de ficar dando formulazinha pronta, porque algumas coisas que funcionam comigo podem ser péssimos para você e vice-versa Então o que eu quero conversar com vocês aqui hoje? Mais importante do que eu dar uma tabela, uma lista, que você pode hoje em dia ter um aplicativo no celular que vai te ajudar a fazer isso É desenvolver um pouco a mentalidade que você encara essas atividades no seu dia a dia Como assim? Como que você divide as suas prioridades mentalmente? Eu costumo dizer que o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é você colocar no papel, tá? Isso ajuda bastante Eu quero que vocês imaginem aqui, disso que a gente vai conversar, uma tabelinha dividida em quatro Quatro quadrões aqui, né? O primeiro deles é o que eu chamo de atividades que são urgentes e importantes O que são essas atividades? É uma conta que você esqueceu de pagar, ou uma conta que vai vencer amanhã e você precisa pagar Alguém que acabou de ter um problema do seu lado, precisa ser levada para o hospital É uma atividade, uma ação que é urgente e importante Ela não dá para você postergar, não dá para procrastinar Então, ela é urgente e importante Um segundo quadrante aqui, são as atividades que eu chamo de não urgentes, mas importantes São não urgentes e importantes Eu costumo dizer que esse segundo quadrante aqui é onde nascem os seus resultados É onde nasce o seu sucesso Que é aquele lugar que você coloca as atividades, como criar o esboço de um projeto Você dedicar um período do seu tempo lendo, se aprimorando Coisas desse tipo, que eles não são urgentes, mas eles vão trazer muito resultado para a sua meta Um terceiro quadrante é a famosa, as coisas que são urgentes e não importantes Que tipo de atividade é essa? Sabe quando alguém te pede um favor, do nada? Para a sua meta, para a sua ação em si pessoal, aquilo não é importante Mas é urgente, porque aquela pessoa precisa para aquele momento Esse é um tipo de tarefa que entra nesse quadrante aqui De urgente, mas não importante Pelo menos não para o seu objetivo E o último quadrante, que são as atividades que não são nem urgentes, nem importantes São aquele lazer bobo Entende o que é lazer bobo? Lazer que eu chamo de lazer passivo Que é você se jogar numa cama, num sofá e ficar 4, 5 horas vendo TV Sem escolher o que você está vendo Porque essa é uma grande diferença Que eu trabalho muito, a diferença de um lazer ativo Que é algo que você realmente se propôs a vivenciar Então aquela coisa de você escolher um filme Você ir lá, dar uma lida na sinopse Falar, cara, eu quero ver esse filme Eu costumo só ver filme assim Eu não gosto de ligar a TV Claro, eu assisto também, mas em geral Quando eu faço minha lista de filmes, coisa e tal São filmes que eu escolho Então entra até no segundo quadrante Que é não urgente, mas importante Eu encaro como importante aquela atividade Então legal, pessoal Por que eu trouxe essas ideias aqui de quadrantes? Porque o primeiro passo pra você começar a gerenciar melhor o seu tempo É na hora que você pensa as suas atividades da semana Atividades pro mês É você ter uma clareza de aonde elas se encaixam nesses quadrantes Eu costumo dizer que Se você tem boa parte, 80%, 90% das coisas No primeiro quadrante Tipo, urgente e importante Alguma coisa tá errada Ou você tá se planejando mal Ou você tá se organizando de uma forma muito Afobada Não é legal Ter bombas Aquela coisa do você resolver a pica É normal? Acontece? Acontece Mas se acontece direto Alguma coisa tá errada A forma que você tá se planejando Precisa ser ajustada Legal? O ideal é quanto mais coisas você tiver aqui no segundo quadrante Que é aquela coisa do não urgente mais importante Melhor pra você atingir os seus objetivos e metas Certo? O terceiro quadrante Também é uma coisa que tem que ser deixado É a margem de segurança Coisas que acontecem Tipo, se fazer um favor Aquela coisa do carro no rodízio, sabe? É urgente, mas não é importante Então, quanto der pra minimizar coisas desse tipo Melhor E a última Que é não urgente nem importante É quanto menos você tiver desse tipo de atividade no seu dia a dia Mais você pode Alocar energia pra coisas do segundo quadrante Que não são não urgentes, mas são importantes Bacana? Eu acho que esse, pessoal É a mentalidade É o formatozinho Que eu vou treinando sempre a minha mente A perceber, a encaixar Sempre quando aparece alguma nova atividade Alguma nova tarefa Eu sempre tento julgar ali Porque aonde entra isso daqui Você vai ver que isso facilita muito pra você No uso de qualquer outra ferramenta que você usar Seja uma tabela Seja um aplicativo Seja um software Não importa Quando você desenvolve essa mentalidade De encaixar De colocar o peso Pras atividades O que é importante O que não é E por aí vai Você vai ver que você tem muito mais resultados Legal? Então esse videozinho foi mais curto Focar nisso daí De você dar prioridade Pra cada quadrante aí do seu dia a dia E semana que vem Voltamos com mais dicas Aqui no nosso espaço Sinapse O nosso lugar onde falamos sobre Neurociência e psicologia aplicada Pra você atingir novos resultados Um forte abraço E até breve E até breve